Bom, vamos continuar falando agora de vacinação, mas de uma outra campanha, a vacinação contra a gripe, viu? Hoje começa a terceira e última etapa dessa campanha, novos grupos começam a fazer parte da vacinação prioritária e quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a repórter Joyce Cremonese, que tem todos os detalhes. Já conta pra gente aí quais grupos são esses que passam a ser prioritários, Joyce. Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia pra todo mundo que acompanha o SBT Interior. Olha, pessoas com comorbidades, deficiência, caminhoneiros, né, quem aí trabalha com transporte de passageiros e também rodoviário podem sim e devem procurar uma unidade básica de saúde pra receber essa dose da vacina contra a gripe. Esse é o último grupo, né, que está sendo incluído aí na campanha que vai até o dia 9 de julho, mas não significa que as outras pessoas que fazem parte dos outros grupos não podem receber a dose da vacina. Podem sim, a qualquer momento aí durante essa campanha. Mas o que tem chamado a atenção é a baixa adesão, né? A gente tá aqui na unidade básica de saúde do Parque Estoril e a gente vê que tem até aqui uma filhinha, o pessoal recebendo aí, né, a vacina. Todo mundo preocupado também com essa questão da gripe, mas o que tem chamado a atenção mesmo é a baixa adesão. Pra gente ter uma noção, né, uma ideia, Presidente Prudente Arassatuba também tá nessa mesma situação, viu? Por lá, a meta de vacinação contra a gripe que é estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90%. Nessas duas cidades está numa média de 36% e São José do Rio Preto também. Então é muito abaixo do que, inclusive, né, as unidades de saúde, a Secretaria de Saúde está habituada, né, a trabalhar. E a gente conversou com a gerente de imunização aqui de São José do Rio Preto e ela comentou um pouquinho sobre a importância da imunização e também sobre a questão da Covid, né, que tem afastado um pouquinho essas pessoas de receber a dose da vacina contra a gripe. Vamos ver. Vacinação é uma ação de prevenção. É necessário que haja essa consciência, que mesmo que aquela doença não seja um grave problema no momento, esse comportamento de se prevenir, vacinando, vai ajudar na manutenção do controle dessa doença. Hoje a grande preocupação é o Covid. As pessoas muitas vezes banalizam a gripe como sendo uma doença benigna, que não requer, né, uma preocupação e isso não é verdade. Muitas pessoas têm receio de irem até as unidades de saúde. É importante frisar que existe uma triagem, pessoas que são sintomáticas não estão nas unidades que têm pontos de vacinação. A gente tem alguns pontos de vacinação de gripe em escolas, em centros esportivos, que são espaços amplos, onde essa pessoa vai estar mais segura. Usando máscara, mantendo o distanciamento, essa visita ao serviço de saúde não implica em riscos. A gente não pode deixar de manter a vacinação de rotina, a vacina de gripe, em dia, por receio de estar contraindo a Covid nessa visita ao serviço de saúde. Inclusive, Casa Grande, ela também comentou com a gente que a pessoa que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid, ela pode e deve também receber a dose da vacina contra a gripe. Só que tem um pequeno detalhe, ela precisa esperar um período de 14 dias. Então, no caso da AstraZeneca, é um pouco mais tranquilo, já que o prazo, a distância entre uma dose e outra é de quase 3 meses. Só na questão da Coronavac, que a pessoa precisa ficar atenta, já que a segunda dose é em 28 dias. Então, ela precisa seguir certinho aí esse cronograma, esse espaço de 14 dias para receber a dose da vacina contra a gripe, que é muito importante que a gente se preocupe agora, porque a gente está entrando no outono, né? E a gente sabe que a preocupação é no inverno. Então, é muito importante que as pessoas, então, fiquem atentas. A vacinação vai até o dia 9 de julho e a gente tem que aproveitar, né, Casa Grande? Exatamente isso. Eu já falei, vou dar meu testemunho novamente aqui no nosso SBT interior, porque há dois ou três anos, não vou me recordar agora com precisão, que eu já tomo a vacina contra a gripe. Eu sempre tive muito problema respiratório, né, por conta aqui do uso excessivo da voz. A gente fica aqui com o problema do ar-condicionado, que é bastante gelado. E tem toda a questão climática, obviamente, o vírus, né? Então, quando eu passei a tomar a vacina contra a gripe, ou eu tive ali gripe muito fraquinha ou não tive nada. Ou seja, realmente é importante, realmente funciona. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT interior.